Olá, meu povo lindo do meu canal! Vamos pra mais um bordadinho, mas sendo feito em bico. Bico de crochê. Biquinho de crochê feito na agulha. Ok? Todo feito com agulha, pra quem sabe. E pra quem não sabe, o bico de crochê agora não é obrigado ser feito só com agulha de crochê. Você faz com agulha normal de costura, pra quem tem dificuldade aí de fazer um bico de crochê. Agora você vai aprender, ok? Vamos lá, vamos fazer um bico de crochê tipo leque. Vamos lá, minhas lindas e meus lindos, vamos fazer esse lindo bico aqui. De ponto leque, com essa linha de Suzy, da Círculo. É muito boa pra fazer bico tanto em fralda como em tecido. Eu estou fazendo com ela pra combinar com a fita, que dá quase na cor, né? Essa fita é fita zero. Ponto nó francês, o bordadinho. E a linha que foi feita com ela é a Círculo 125 de algodão, ok? Foi feita as folhinhas. Mas aí se trata agora, que eu estou falando isso porque alguém pode perguntar, o bordado foi feito de que? Eu estou falando. Se trata agora desse bico aqui. Você vem com a linha, já está bem adiantada aqui, já quase no final. Coloca aqui a linha para o seu lado. Faz de conta que eu vou começando agora. Então, eu boto aqui bem pertinho. E faço isso. Cho a linha novamente para o lado do meu peito. No mesmo buraquinho. Novamente a linha. No mesmo buraquinho, viu? Porque ponto leque tem que ser três pontinhos em um buraquinho só. Agora aqui eu venho com a agulha, eu boto aqui. Saio aqui dentro. E puxo aqui. Pra dividir e ficar todo firmezinho assim. Pra quando for passar o segundo ponto, ter segurança. Ok? Estou usando a agulha número 10. Vamos aqui na metade da barrinha. Isso aqui é um bramante. Pedaço de bramante, dois palmos por dois palmos. Eu estou usando... No mesmo buraquinho. Mesmo buraco. Certo? Novamente. Mesmo buraco. E aqui, ó. Passa a linha por trás da agulha. Ok? Ok? Vem pra cá. Coloca a agulha aqui, nesse buraquinho. Sai aqui, ó. E puxa assim. Vamos fazer outro. A linha sempre por trás da agulha. Certo? Sempre por trás. Já ensinei um ponto parecido com esse. Novamente. Por trás da agulha. No mesmo buraco. E a linha por trás, ó. Todas três vezes, ela por trás. Agora, vem com a linha pra cá. E vem com a agulha aqui pra cá. E sai aqui. E agora, é a hora de... Segurar o ponto aqui. Vamos novamente. Tá vendo? A linha por trás da agulha. Aqui, você só faz isso, ó. Aí, novamente. Você botar a linha pro seu lado esquerdo. Bota a agulha no mesmo buraquinho, ó. Já passei a linha por trás. Bota a linha pro seu lado esquerdo. Bota a agulha no mesmo buraquinho, ó. E a agulha por trás. A linha tá pequenininha, mas vai dar pra fazer o arremate aqui. Ok? Ok. Vamos ver se dá pra fazer o último aqui com essa linha. Vamos lá. Aqui. Segura a linha. Pra não escapulir. Aqui, novamente. No mesmo buraquinho. Aqui, novamente. No mesmo buraquinho. Aqui, tá vendo? Eu vou puxar ele todinho. Pra que... Ele não engalhe. Agora, eu vou botar dentro da agulha pra gente fazer aquela amarraçãozinha. Certo? Agora, a gente vem com a linha pra cá. Vem aqui, ó. Fazendo a nossa amarração. E aqui... E aqui... Encaixando aqui... E vem aqui pra trás. Fazer o arrematamento. Aqui, ó. E depois, corta o biquinho da linha. Certo? Deixa eu ler quanto a gente tá. Tá vendo? Aqui, ó. A gente volta pra mostrar. Ok, meninas? Então, tá aqui terminado o nosso biquinho. Eu vou encerrar esse vídeo. E vou voltar com o outro fazendo esse aqui. A segunda parte. Desse aqui. Deixa eu botar assim. Tá embaçado. Vou fazer a segunda parte. Que é preenchendo ele. Todinho. Então... Esse aqui é a primeira parte. Que é o ponto leque. Pra fralda e pra camiseta. E eu volto com o segundo. Vídeo. Fazendo a segunda parte do bordado. Se você gostou. Deixe seu leque. Deixe seu like. Desculpa. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E já, já eu volto com outro vídeo.